Você conhece a expressão missão está no coração de Deus? Como ouvimos essa expressão? A pergunta é, está no nosso coração também? A paz do Senhor, eu sou o pastor Emílio Englein e estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Desta vez estamos estudando a lição de número 11, a lição que será dada no próximo domingo pela manhã. Você que não pertence à escola bíblica dominical é bem-vindo. Peço aos professores também, aos alunos que se inscrevam no canal e também dê o seu like aí, pois isso torna este canal relevante e o YouTube entende que ele está no nosso e que ele está ajudando muitas pessoas e ajuda a propagar isso também. A lição de número 11 diz o seguinte, o avivamento e a missão da igreja. Você já entendeu a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? Não apenas participar de uma denominação, você precisa entender qual é a missão que Deus tem para você. O nosso textuário está em Marcos capítulo 16, versículo 15 e o 16 também. Observe o que diz o nosso textuário. Nós vimos nossa verdade, a verdade e prática inserida na lição. diz assim, nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Nós temos nossa leitura bíblica em classe. Está em Marcos capítulo 16, versículo 14 ao 20. Nós não vamos ler, mas o professor, para motivar os alunos, pode ler, inclusive, de forma coletiva. De forma coletiva. Bem, introduzindo a nossa lição, nós vimos aqui, nesse trimestre, vimos que, nos seus primórdios, a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados. E isso trouxe um grande resultado, um grande resultado, um avivamento produzido pelo Espírito Santo de Deus. Tudo isso foi resultado do grande mover de Deus produzido lá no Pentecostes, prometido pelo Senhor. A partir do cenáculo, quando aqueles 120, ou quase 120, irmãos receberam o batismo com o Espírito Santo. Os discípulos, após o Pentecoste, foram impulsionados a evangelizar. Logo, entende-se que foi o Espírito Santo quem gerou esta força, esse dinamismo na igreja. Se antes já tinham o desejo de evangelizar, depois do Pentecostes, foram cheios de um poder sobrenatural. Como diz o original, dinamos foram dinamizados pelo poder do Espírito. Avivados espiritualmente, os apóstolos abalaram o Império Romano da época, perturbaram os judeus, que não perceberam que era um novo tempo para Israel, era um novo tempo que havia chego naqueles dias, mas não perceberam isso, infelizmente. Vamos então para os subsídios do tópico de número 1. Observe bem. O avivamento após a ressurreição de Cristo. Que momento esperado. Nem os próprios discípulos esperavam o que poderia acontecer. Neste tópico temos três subtópicos ou pontos. O desânimo dos discípulos, a aparição de Jesus aos discípulos e o avivamento após a ressurreição. O desânimo dos discípulos. Depois da ressurreição, tendo vencido a morte, o inferno, o pecado e todos os poderes espirituais, Jesus apresentou-se, então, triunfante e glorioso perante seus discípulos. Aonde que eles estavam? Estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo, que esteve lá constatando que Jesus estava vivo e que havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Não creram, talvez, por ser Maria Madalena uma mulher, pois eles, na época, tinham um certo preconceito com isso, ou, talvez, pelo seu passado, que alguém ainda trazia à tona. Ninguém deu crédito a isso. Estavam desanimados, abatidos, como se estivessem perdido seu tempo ao lado de Jesus. O ponto 2 diz que Jesus aparece aos seus discípulos. E, depois da sua ressurreição, logo, ao ressurgir, ante o clima de incredulidade, de desânimo, que dominou a mente dos discípulos, dos seus apóstolos, Jesus aparece aos onze. Judas já não está mais no meio do grupo. E, então, eles estão reunidos com portas fechadas, medrosos, receosos. Estavam com medo dos judeus. Jesus pôs-se entre eles. Entra com portas fechadas. É assim que Jesus faz. Jesus transpõe barreiras para levar paz. Isso mesmo. Os exércitos e as nações fazem de tudo para alcançar armas, fabricarem armas que transpõem barreiras, trincheiras para levar destruição. Porém, Jesus transpõe as barreiras. As barreiras do medo, do preconceito, do racismo e de outras coisas para levar paz. Quando ele entra, que se põe no meio dos discípulos, ele diz, paz seja convosco. E, para que eles não tivessem dúvidas do que realmente estava acontecendo e de que era Cristo quem estava no meio deles, Jesus mostrou suas mãos e pés furados. Mostrou o seu lado, que foi perfurado com uma lança. Mas, mesmo assim, muitos não creram que era Jesus naquela ocasião. Então, Jesus estava ali, comeu. Comeu com eles um peixe assado e um favo de mel, conforme relata Lucas. Fez isso no meio deles. Lucas era um médico amado e foi quem melhor registrou detalhes da aparição de Jesus aos discípulos após a sua ressurreição. Na mesma ocasião em que ele os encontra num recinto fechado e diz, paz seja convosco, ele sopra sobre os seus discípulos. Que interessante isso, no hebraico, o ruach, o ruach divino. Esse mesmo sopro que aconteceu no Jardim do Éden, quando o Senhor Deus soprou no homem e deu vida. Vida espiritual, vida física, ele se tornou alma vivente e vivo espiritualmente. Mas, após pecar, o homem morre espiritualmente. Continua vivo, porém morto espiritualmente. Então, através do sopro de Jesus após a sua morte, Jesus estava devolvendo ao homem vida espiritual. Aquilo que havia perdido lá no Éden. Era o sopro da regeneração. Subponto, ou subtópico de número 3. O avivamento após a ressurreição. Após se revelar aos apóstolos, depois da ressurreição, Jesus demonstrou sobejamente, de forma abundante, que era ele mesmo quem ressuscitara e que estava ali vivo diante deles. Naquela ocasião, uma ocasião ímpar, Jesus lançou-lhe no rosto a sua incredulidade. falou para eles, não estavam crendo, não estavam crendo no que eles haviam visto. Que dificuldade para crer. Após aquele constrangimento, Jesus deu-lhe o mandato à grande comissão. Vocês precisam ir. A nossa verdade prática fala disso, ou melhor, nossa leitura bíblica em classe. Vocês precisam ir. Ide por todo o mundo. Receberam a ordem de Jesus para saírem pregando, anunciando que Jesus estava vivo. E sem exceção de lugar. Não apenas em Jerusalém, em todos os lugares. Observe um detalhe. Em todas as ordens de Jesus aos seus discípulos, para fazer missão e evangelizar, na sequência da ordem vem sempre a promessa. Em Mateus 28, do 19, diz o seguinte, Portanto, ide, vão e façam discípulos em todas as nações. Mas aí ele faz a promessa no 20, Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está dizendo, através do meu Espírito, Eu estarei convosco. Em Marcos, ele também faz a promessa. E ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. No 17, ele faz a promessa, Vocês falarão novas línguas, ou seja, O Espírito Santo estará presente com vocês. Em Lucas 24, no 47, ele fala, Em meu nome será pregado o arrependimento para o perdão dos pecados em todas as nações. Daí, no 49, vem a promessa, Eu lhes envio a promessa de meu Pai, Ficai na cidade, até que sejam revestidos do poder do alto. No Evangelho de João, também há uma promessa. Observe bem, vai a ordem, Eu vos escolhi para que vocês vão, Vão, deem frutos, ou seja, Produzam, evangelizam, Façam missão. E a promessa vem em João 14, E o 16 que diz, E eu pedirei ao Pai, E ele lhes dará outro Consolador, Estará com vocês para sempre. Este outro, no original, Está dizendo alguém da mesma espécie, Do mesmo tipo, Alguém como eu. Vamos então para os subsídios do tópico de número 2. O tópico de número 2 diz o seguinte, O avivamento na missão da igreja local. Encontramos neste tópico, Três pontos importantes, O avivamento nas missões locais, O avivamento nas missões regionais, E o avivamento, ou melhor, Missões regionais, Atualmente. O avivamento Nas missões locais. Como Jesus profetizou, Após a ressurreição, Seus seguidores haveriam de ser Batizados no Espírito Santo, Não muito depois daqueles dias, E que receberiam virtude, Conforme Atos 1 e 8, Do 5 ao 8, Fala claramente. Bem, recebendo virtude do Espírito, Sendo batizado, Seriam então testemunhas, Em Jerusalém, E não apenas em Jerusalém. Seriam em Jerusalém, Toda a Judéia, Samaria, E nos confins da terra. No Pentecostes, Esta promessa se cumpriu. Gloriosa promessa. Teve seu cumprimento histórico, Audível, Visível e real, Com suas evidências. E de fato, A Igreja Primitiva Estava começando ali, Debaixo do fogo E do poder do Espírito Santo. O crescimento da Igreja Primitiva, Não só em termos espirituais, Mas também nos termos numéricos, Foi muito glorioso isso. Muitos dos que ouviram a mensagem do Evangelho, Através de Pedro, Foram batizados. A Igreja viu seu crescimento numérico, Rapidamente, De 120 para quase 3 mil almas. De sorte que foram batizados, Os que de bom grado receberam a palavra. Ou seja, Muitos foram batizados naquele dia, E agregaram-se quase 3 mil almas. Que coisa linda. No cenáculo reuniram-se, Esperando a promessa. E o Senhor cumpriu, Incluindo homens e mulheres. Houve um aumento extraordinário, De aproximadamente 250% da Igreja. Em poucos dias. Algo impactante, Jamais imaginado. Era o avivamento espiritual do Pentecostes, Que estava chegando, Com a autoridade do nome de Jesus. Depois do Pentecostes, Além de ter esta autoridade, Eles passaram a pregar também, Cheios de unção, E do poder do Espírito Santo. O ponto 2, O avivamento nas missões regionais. É interessante a gente analisar algo muito importante aqui dentro da lição. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro da ação inicial. O modelo cristão de evangelização e missões é centrífugo, e não centrípeto. Observe isso. Como assim? Olha o texto. Serão testemunhas em Jerusalém. Jerusalém é o centro. Depois, na Judéia, Samaria e os confins da terra. Ou seja, quando a evangelização é centrífuga, Ela sai do centro para os lados. Ou seja, ela sai do centro e se espalha. Para você entender bem, Você usa aquela centrífuga de centrifugar roupas. E observa que quando ela gira, Ela lança a roupa para as laterais. A igreja que quer crescer, Precisa ter este método. Jerusalém foi o centro. E do centro, fugiu ou saiu para as regiões. Isso é muito importante. Chegando aos confins da terra, Com base em Atos 1 e 8, Jesus fala aos seus discípulos, Vocês vão receber. Vão ser testemunhas em Jerusalém. Ou seja, evangelização local. E também na Judéia, Samaria e os confins da terra. Aí já saem do centro. O ponto de número 3. O avivamento após a ressurreição. Nos dias de hoje, Esperamos que o Senhor Deus avive, Desperte as igrejas locais, Em centros metropolitanos, Em cidades de porte médio, E até mesmo municípios pequenos, Para cumprirem a evangelização. Para saírem do centro e espalharem, Anunciar a palavra de Deus. Pelo contrário, nós vimos em alguns lugares, Quando a gente olha, Enquanto alguns estão fechados ali, Parece uma comunidade fechada, Existem outros lugares. Embora nós desfrutamos ainda de liberdade para fazer, Nos trancamos, perdemos tempo, Poderíamos fazer mais. Já tem outros lugares que não estão usufruindo desta liberdade. Não tem essa liberdade constitucional. Infelizmente, Aonde isso acontece? Países comunistas, Países comunistas como a China, Como Coreia do Norte, Com ideias marxistas, Destruindo centenas de igrejas, Infelizmente, Torturado missionários e cristãos, Que as asas da liberdade não se fechem sobre nós. Que possamos viver essa liberdade e aproveitá-la. Subsídios para o tópico de número 3. Nós estamos indo para o último tópico de nossa lição. E é importante a gente seguir a linha que ela nos propõe. O avivamento e as missões transculturais. Dentro deste tópico, nós temos mais três importantes. Primeira igreja missionária. Quem foi a primeira igreja missionária? E que foi muito forte. Vamos falar. A evangelização e decadência espiritual da Europa. E o clamor pelo avivamento espiritual. Queridos, Nesses subsídios queremos passar a alguma coisa importante. O nosso tópico diz o avivamento e as missões transculturais. De Jerusalém partiram para outras terras. Além das fronteiras de Israel. Dando início à missão transcultural. Ou seja, A outras culturas. Transporam suas culturas locais e foram a outras culturas. Eles ganharam almas para Cristo. Abriram igrejas na Finícia, em Chipre e Antioquia. E olha só. Quem foi a igreja missionária? O ponto de número 1 diz a primeira igreja missionária. A igreja em Antioquia, Antioquia da Síria e não Antioquia da Psídia. Preste atenção, professor. Foi em Antioquia da Síria que realizavam missões locais. Sim, missões urbanas como a gente conhece. Muitas pessoas aceitaram a Cristo, entre eles gregos. Aceitaram a Cristo como salvador. Olha o que diz o texto sagrado em Atos 11. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Sirene. Os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. O Senhor cooperando. Olha só. O grande número daqueles que creram foram recebidos, se converteram ao Senhor. Um grande número. Atos 11, 20 e 21. Nós temos, então, esta igreja missionária. Depois de cumprir a sua missão local, a igreja de Antioquia foi impulsionada pelo Espírito Santo a realizar a missão transcultural. Ou seja, foi fazer missão em países e povos diferentes. Logo, eu entendo que a igreja de Antioquia era tanto missional e missionária também. Ela fazia missão local e também fazia uma missão fora de seu país, de sua cidade. Quem foi? Barnabé e Saulo. Na época, ainda chamado Saulo, foram para a obra missionária. Mediante suas viagens missionárias, Paulo pregou o Evangelho de Cristo em muitas partes, alcançando boa parte da Europa e da Ásia. Foi por intermédio de Paulo que a Europa pré-cristã tornou-se um continente cristão. Quem vai hoje a Londres ou a Inglaterra, quem vai à Europa, vai encontrar igrejas que se transformaram em cinemas ou museus. Você vai encontrar lá memoriais de John Wesley e de outros. Que pena, que tudo isso faz parte do passado. O que aconteceu com a Europa? Se tornou uma espécie de vale de ossos secos. Sim, vale de ossos secos do cristianismo. Por quê? Por que isso? Houve grandes igrejas, imensas catedrais, repletas de crentes. Cruzadas evangelísticas gigantescas. Reuniram milhares de pessoas. Só que as igrejas acomodaram-se. Sim, com o passar do tempo, os grandes avivamentos acabaram esfriando. E no seu lugar, veio comodismo espiritual, frieza espiritual. Foi paulatinamente tomando conta dos corações toda a frieza que invadiu aquele lugar. Os pastores não mais buscaram a Deus. Não. Não tinham mais humildade de estar aos pés do Senhor. Não estavam mais em oração, buscando a face do Senhor e confessando seus pecados. Qual foi o resultado disso? Trágico. O materialismo tomou conta da mente. Dominou a maioria dos europeus. As igrejas cristãs da Europa deixaram de evangelizar, deixaram o primeiro amor, abandonaram o poder de Deus. E o materialismo ateu tomou conta das escolas e das universidades. As novas gerações não foram preparadas para enfrentar um mundo dominado pelo ateísmo e pelo comunismo. O pior de tudo, as famílias cristãs de todas as igrejas não fizeram mais o que deveriam fazer. Ler a Bíblia. Reunir a família. O que será de nossa geração daqui 20, 30 anos se nós não transmitirmos essas verdades? Precisamos passar para os nossos filhos. Quão grande é o poder de Deus na nossa vida? Não esqueça disso. Deixaram de cultivar o ambiente espiritual nos lares, nas igrejas e a geração que veio, veio incrédula, não ouvindo nada de Deus. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil e que possamos transmitir às gerações vindouras o poder de Deus. Ponto 3. O clamor pelo avivamento espiritual. É necessário. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja até os confins da terra. Para acontecer o arrebatamento, ela precisa cumprir esta missão. E aí concretiza a missão, o imperativo de Jesus. Vocês precisam ir por todo mundo, a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento, um despertamento espiritual em todas as pessoas, nas igrejas. Há uma necessidade muito grande, a começar pelos pastores, pelos líderes, pelos dirigentes. Que tenhamos este grande avivamento em nossas vidas. Que Deus reavive a sua obra. Que a nossa oração possa ser essa. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio. Por que no meio? Porque no início todo mundo tem força, no meio já estão mais cansados. Mas que o Senhor venha renovar as nossas forças. Que oremos como Abacuque, que oremos como Abacuque, aviva Senhor, aviva a tua obra. Eu concluo esta pré-aula dizendo, os cristãos avivados demonstraram um grande compromisso com Deus lá na igreja primitiva. E hoje os que ainda se mantêm assim demonstram um compromisso com Deus e com a sua obra. A exemplo de Jesus, que em Lucas pronunciou, O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar. Todo crente precisa da unção do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, para realizar a obra de evangelização e de missões. Como citamos anteriormente, Jesus deu a ordem, mas fez também a promessa. A promessa do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem vai gerar energia no crente. Vai gerar esta força motriz, que vai produzir força para ele realizar a obra. Sem o Espírito Santo, não tem como ser testemunha. Sem a presença dele, a obra missionária é simplesmente enfadônia, cansativa, sem vida. Por isso, clamemos pela presença do Espírito, para que possamos realizar a obra de evangelização e de missões de forma dinâmica e debaixo da unção do Espírito Santo. Deus abençoe, obrigado por sua atenção e até a próxima pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém.